Música Como é bom começar uma matéria assim ó, printando com a Lúcia Odila, primeiro ano de sucesso do seu estúdio né ó. Sim. A bebida que tem o gosto de sucesso. Hoje em dia é tão difícil empreender no Brasil né Lúcia e você chegar no primeiro ano com tanto sucesso, tantas clientes, motivo de comemoração né. Sim, motivo de muita comemoração, foi um ano excelente e eu tenho só que comemorar e agradecer. Bom, acho que o Mogi inteiro conhece você, você passou por vários salões, tem uma clientela vasta né, começou fazendo unha e teve a grande ideia de criar o seu estúdio. Começou lá atrás, não começou aqui não, da onde começou isso? Olha, começou nos salões que eu trabalhei, depois nas lojas que eu fiz parcerias por onde eu passei e agora finalmente no meu espaço próprio né, que era o meu sonho, ter o meu espaço. E um espaço muito bem montado né Lúcia, um espaço que a gente chega que tem uma energia boa e eu acho que as suas clientes sentem isso também. Ai que bom que eu tô passando essa energia e que vocês sentem isso e isso é a minha maior alegria. É isso que eu quero, todo mundo se sentindo bem, à vontade e feliz aqui, que é um espaço que eu tenho muito carinho em receber as clientes. Sim, bom, pra quem não conhece a Lúcia e o Dila tá muito bem localizado aqui na Vila Oliveira, em cima da Collegione Regale. Vamos localizar o telespectador e falar o que que você faz aqui no seu estúdio. Bom, eu faço micropigmentação, fio a fio, faço design de sobrancelhas, faço depilação egípcia que é com a linha, faço coloração de sobrancelhas pra cobrir os branquinhos, mas o forte é a micropigmentação hoje. Pois é, que tá muito em alta, a gente sabe que a micropigmentação, ela passou por alguns processos, antigamente ela ficava meio que tatuagem no rosto, uma coisa meio que artificial. Hoje em dia a técnica faz fio a fio e isso deixa uma harmonização no rosto, né? Muito suave. Sim, sim, tem que ser um trabalho bem delicado. Antigamente se chamava até definitiva, tinha outro nome, né? Exatamente. Hoje não, hoje ela dura menos tempo, ela sai, precisa de retoque periodicamente, mas fica muito mais natural e delicado. Então, vale a pena conferir. É, eu tenho certeza que muitas mulheres aí que estão nos assistindo, de repente se olha no espelho e fala assim, tá faltando alguma coisa em mim, vou procurar um cirurgião plástico. Às vezes, tá num simples olhar, né? A sobrancelha muda completamente a fisionomia da pessoa, né? Muda completamente. Então, por isso virou a minha paixão, de saber que as sobrancelhas elevam a autoestima, né? A pessoa fica se achando linda quando se olha no espelho, dá um up. Então, eu quis investir com tudo aqui no meu espaço e acho que acertei, porque é o que proporciona alegria para as clientes e para mim. Sim. E sabe o que é mais legal? Não é só mulher que tem vez aqui não, homem também tem vez. O Magalhães aqui, ó, dá uma limpada de vez em quando no visual, porque se não faz isso, Lucinha, quando a gente olha no vídeo fica muito feio. Fica, fica pesada a expressão, fica com cara de bravo. Então, os homens fazem sobrancelha assim. Eles vêm muito? Vêm. Tem aumentado cada vez mais os clientes masculinos, porque deixa o olhar mais alinhadinho, né? Sim. Não desenhado, mas leve, suaviza a expressão. Tira aquele ar de bravo, de carrancudo. Então, é bem importante os homens fazerem sobrancelha. E olha, um casal também que faz parte do estúdio, Lúcia, Odila, a Mônica e o Carlos Casarini, que tem uma história bacana com a Lúcia. Conta um pouquinho dessa história como começou. Então, a Lú é uma querida, né? Tá com a gente, uma parceira desde 2015, meados de 2015, ainda na outra loja. E depois que nós viemos pra nossa sede própria, a Lú expandiu, porque tem talento, né? É uma menina de super garra e tá agora aqui no primeiro pavimento da loja da Vila Oliveira, fazendo o maior sucesso e comemorando agora esse um ano, né, Lú? Maravilha. Carlos, a gente percebe que essa sede própria da Collegione veio com tudo, né? Com uma magnitude boa. Vocês criaram esse espaço aqui em cima. E ideia boa também nesse novo corredor paralelo à Capitão Manuel Rude. Uma rua que tem se tornado cada vez mais frequentada, né? Como a Capitão Manuel Rude. Sim, a Laurinda, ela não tá ainda dentro do fluxo da Capitão Manuel Rude, mas tá vindo várias lojas pra cá. E a Lúcia também veio complementar aí com a gente essa parceria aqui na Collegione. Olha, a Joyce Osório também faz parte do estúdio Lúcia Odila e realiza o sonho que toda mulher quer. Qual é? A extensão de cílios. A extensão de cílios, o sonho de toda mulher. A mulher sonha com isso mesmo, né? Sim, a mulher sonha em acordar pronta. E com a extensão de cílios, nós realmente conseguimos isso, acordar pronta. Como que é feito essa extensão de cílios? Existem técnicas. Por exemplo, o fio a fio é um fio sintético de seda que é colocado em cada cílio seu. Então, conseguimos alongar... Fio a fio. Fio a fio. Aquela mulher que gosta de um volume, sabe? Aquela mulher mais ousada. Temos o volume russo, que trabalhamos com espessura 04. Então, conseguimos formar um fã e conseguimos um volume. Aqueles cílios de boneca pra acordar pronta também. E a duração disso? A duração é 30 dias e eu recomendo a manutenção com 15 dias. Eu conheço a Lúcia há muito tempo. Desde a época que ela era manicure. E era, assim, a minha paixão a unha da Lúcia, como eu sempre falo pra ela. Desde outubro ela faz o design da minha sobrancelha. A primeira vez eu apaixonei. É fantástico. Ela faz um trabalho realmente excelente. É diferenciado de outros designs que a gente conhece. Que é tudo de bom pra ela e que seja sempre mais. Eu desejo a ela todo o sucesso que ela merece. Bom, eu acho que chegou o momento, então, Lúcia, de você convidar essa telespectadora pra vir conhecer o estúdio Lúcia Odila. Design de sobrancelha e micropigmentação. Tem muita gente aí querendo mudar o visual. Eu acho que chegou o momento, né? Estão todos convidados pra vir conhecer o meu estúdio. Fazer uma avaliação gratuita. Consigo fazer simulado pra pessoa já imaginar como que vai ficar depois. Estamos aqui na Laurinda Cardoso de Melo Freire, 346. No piso superior da loja Collegione. Então, fico aguardando vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.